Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem estar desativando o Google Play Protect. No caso, esse daqui é um Moto G6 Play, pessoal. E ele vem integrado, esse Play Protect, ou o Google Play Protect, no aplicativo da Play Store. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, vou abrir aqui a Play Store. E geralmente a gente vai querer desativar o Play Protect, pessoal. No exemplo mais claro que eu vejo, é pra você testar algum antivírus pago no seu celular. E você quer que tenha um verificador bem mais potente do que o Play Protect. Você tá querendo fazer isso. Você clica aqui no ícone do seu e-mail, pessoal. E na quarta opção, ó, existe o Play Protect. Ele normalmente fica em verdinho, pessoal. É um... É como se fosse um antivírus, mas ele é bem simples, pessoal. Ele não fica verificando toda hora o que que tá acontecendo no seu celular, ó. Apps verificados a uma hora, que foi... A uma hora? O que que eu fiz uma hora? Eu acho que eu atualizei algum aplicativo. Então, quando eu tô fazendo alguma ação no meu celular, ele faz essa verificação. Se eu não fizer, ele faz uma verificação por dia. E ele assim mantém... Ele mantém informado se tem alguma coisa nociva ou não, né? Então, pra eu tá desativando ele, eu clico aqui na engranagem, pessoal. Vai ter essas duas opções ativadas. Melhorar a detecção de apps nocivos. Envia apps desconhecidos ao Google para melhorar a detecção. Você pode tá desativando essa daqui. E... Ou deixar ativado, né? Porque se você desativar essa primeira opção, ela desativa a segunda também. Que é verificar apps com o Play Protect. O Play Protect pode verificar esse dispositivo e alertar você sobre apps prejudiciais. Basicamente, quando você clica aqui, ele aparece essa mensagem, ó. Desativar a verificação de apps. O Play Protect não poderá verificar apps que não estão no Google Play. Você desativa e ele vai tá mostrando aqui em vermelho. E aí sim, você vai tá conseguindo usar esse aplicativo que você viu, né? Um aplicativo pago. Que ele faz bem mais verificações no seu celular. Pra que assim, ele se mantenha seguro. Beleza, pessoal? Pra você ativar de novo, basicamente, ou você vem aqui e ativa essa opção. Ou você clica aqui. Ele vai tá fazendo outra verificação. E depois ele vai tá ativado novamente. Beleza, pessoal? Então, basicamente o vídeo foi esse. Eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.